Vamos situar-nos em 2015, quando houve a privatização. Se não tivesse havido a privatização, a TAP acabaria. Não havia sequer na altura liquidez para salários no mês seguinte. E, portanto, a entrada dos acionistas privados, David Nielman e Humberto Pedrosa, foi essencial para previdenciar os fundos que a TAP necessitava para sobreviver, mas não só. Foram os fundos necessários também para que a TAP, se pudesse, que era uma companhia que tinha uma frota que estava desatualizada, antiquada, se pudesse começar, aos poucos, a modernizar, a ampliar e, portanto, isso era essencial para garantir o futuro da empresa. E, portanto, a entrada dos acionistas privados e do Sr. Nielman também foi positiva desse ponto. Foram eles salvar o TAP, de tal maneira. Sim, repare, o Sr. David Nielman deixará de ser acionista da TAP, mas não só foi importante nesta altura da empresa, como foi importante também, por exemplo, a expansão da nossa atividade nos Estados Unidos em 2019. Dado o conhecimento e a influência que ele tem, que é um visionário na aviação, mas a importância que ele tem e o conhecimento que tem do mercado norte-americano foi muito mais favorável para a TAP fazer a expansão nos Estados Unidos com David Nielman a bordo do que se o David Nielman não tivesse. E, portanto... Com os dados que tem agora, e temos que trabalhar com eles, não sabemos como vão ser os próximos. É inevitável, por exemplo, que este ano a TAP sofra um agravamento de prejuízos? Sim, é inevitável. Estamos a falar de 400 milhões no primeiro trimestre. Mas o primeiro trimestre costuma ser também o pior trimestre para as companhias aéreas do hemisfério norte. E a TAP está cá e costuma ser, geralmente, é o pior trimestre em termos de resultados. Mas quanto é que espera que a TAP possa perder este ano? Essas estimativas eu gostaria de não as revelar. Será certamente um prejuízo avultado na linha daquilo que acontecerá com todas as companhias aéreas em todo o mundo. Há cerca de um ano, em 2019, em maio, ainda esperava resultados positivos. Por isso eu digo que o plano estratégico que vai terminar no final deste ano, embora tenha sido atropelado pela pandemia, é um plano que foi cumprido em várias vertentes, mas também houve várias vertentes que não foram correspondidas, que não foram cumpridas e os próprios acionistas, quer o acionista Estado, quer os acionistas privados, o reconheceram. Ao nível dos resultados, ficamos, de facto, aquém daquilo que era expectável. E é por isso que os capitais próprios se deterioraram em cerca de 200 milhões de euros de 2017 para 2019. Tal como lhe admito que depois, num futuro não tão próximo, não para os próximos meses, possa haver novamente uma subida de atividade. É normal, é isso que vai acontecer em todas as companhias aéreas. E isso implicará um ajustamento em todas as vertentes da companhia, como é evidente. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Tal como o governo português e o grupo de trabalho que foi criado para esse efeito defendeu sempre os interesses da TAP e de Portugal, nas conversações que teve com a Comissão Europeia, para a Comissão Europeia autorizar este auxílio de até 1.2 mil milhões de euros, e isso aconteceu agora em maio e junho, e não pode haver nenhuma dúvida sobre isso. O governo português, obviamente, defendeu a TAP perante Bruxelas do primeiro ao último minuto. É também o que irá acontecer, aí já com o governo, com a própria TAP, ao nível da diplomacia e ao mais alto nível, é o que acontecerá quando tivermos que conversar com a Comissão Europeia, quando tivermos o nosso plano estratégico barra de reestruturação e pronto. Imaginemos que a TAP desaparecia. Havia um conjunto, não despiciando de rotas, que desapareceria também. Algumas poderiam ser substituídas também. Há exemplos de rotas dessas? Olha, várias rotas intercontinentais acabariam por não ter o seu hub em Lisboa, passariam, por exemplo, aqui para o lado. Para o lado de ligações ao Brasil, eventualmente aos Estados Unidos. Mesmo a África, poderiam passar aqui para o lado, em Madrid, seria indesejável que isso acontecesse. Estamos neste momento, em julho, com cerca de 20% da operação que estava planeada face ao orçamento. Em agosto estaremos a cerca de 25% e depois a ideia é ir subindo paulatinamente. Portanto, repare, nós neste momento ainda estamos com cerca de 75% dos nossos colaboradores em lay-off. E é um lay-off que certamente não irá terminar este mês, até pelos números que lhe tenho vindo a referir.